O que que você roubou dessa vez, Estopinha? Estopinha, você roubou uma caixa de leite, Estopinha O que que é isso, Estopinha? Uma caixa de leite, meu filho Você vai... Já tá formando quadrilha com catatau, Estopinha? Pra que que você roubou essa caixa de leite, Estopinha? Pra que que você roubou essa caixa de leite? Você vai roubar a casa toda, Estopinha? Estopinha, você tá se drogando, Estopinha? Me dá essa caixa de leite, Estopinha Você tá vendendo isso pra comprar droga, Estopinha? O que que você tá fazendo com isso, Estopinha? Me dá essa caixa de leite, Estopinha Me dá essa caixa de leite Sai, pode sair Me dá essa caixa de leite, Estopinha Qual é a boca, Estopinha? Qual é a boca que você tá vendendo isso? Qual é, Estopinha? Seu trombadinha Eu vou te denunciar lá na delegacia do menor, Estopinha Me dá aquela caixa de leite Me dá a caixa de leite Você tá vendendo pra comprar o que, Estopinha?